E-Cycle, sua pegada mais leve, apresenta Por que aderir ao vegetarianismo? O vegetarianismo é uma prática alimentar que exclui o consumo de derivados de animais como a carne vermelha, tendo como principal fonte de alimentos os vegetais e os fungos. Esse modelo de alimentação emergiu como um movimento alimentar significativo nas culturas ocidentais. Alguns estudos sugerem que a prática pode trazer melhorias para a saúde, reduzir a pegada ambiental e promover uma relação mais respeitosa com os animais não humanos. Foram criadas as expressões vegetariano estrito e ovolacto vegetariano para diferenciar as pessoas que têm uma dieta 100% baseada em vegetais e fungos, das que excluem as carnes, mas consomem laticínios e ovos, respectivamente. Existem outras dietas e filosofias de vida que propõem a exclusão total ou a redução no consumo de derivados de animais, como o pescetarianismo, flexitarianismo, peganismo e o veganismo. Neste último caso, além da dieta ser completamente baseada em fungos e vegetais, sendo, portanto, igual à vegetariana esterita, há a preocupação ética com o bem-estar dos animais envolvidos na produção de qualquer alimento e produtos e utensílios. Por isso, os veganos procuram evitar consumir cosméticos testados em animais, objetos de couro, entre outros produtos que envolvam sofrimento e contenham derivados, excreções ou partes do organismo de qualquer animal. Motivos para aderir ao vegetarianismo Longevidade Ser vegetariano pode resultar numa vida mais longa, de acordo com um estudo publicado no periódico Gemma Internal Medicine. De acordo com a pesquisa, quem é vegetariano estrito, que só come vegetais e fungos e evita carnes, leite e ovos, tem um risco 15% menor de morte. Enquanto quem é ovo lácteo vegetariano, que tem uma dieta baseada em vegetais, ovos, leites e produtos derivados destes, tem um risco de morte 9% menor que pessoas que consomem carne. Os semi-vegetarianos, que consomem menos carne que uma pessoa em dieta padrão e não ingerem carne bovina e suína, embora comam carne de frango e peixe, tem um risco 8% menor de morte em comparação com os que se alimentam de carne com mais frequência. Diminui o risco de doenças crônicas Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Oxford mostrou que ser vegetariano estrito reduz o risco de doença cardíaca em 32%, em comparação com uma dieta baseada em carne e peixe. Essa pesquisa abarcou 45 mil pessoas no Reino Unido, sendo 34% delas vegetarianas. Os pesquisadores descobriram que aderir ao vegetarianismo estrito gera menos propensão a ter índices de massa corporal elevados, como também a ter diabetes. Um estudo publicado na revista Diabetes Care mostrou que ser vegetariano está associado a uma diminuição de fatores do risco de síndrome metabólica, que é um conjunto de distúrbios que estão associados com risco maior de diabetes e doença cardiovascular. Uma revisão de 25 estudos também chegou a uma conclusão similar. Os pesquisadores notaram que uma dieta com redução do consumo de produtos de origem animal contribui para a redução do risco de obesidade e diabetes tipo 2, além de melhorar marcadores de saúde metabólica e pressão arterial, e desempenharam um papel no tratamento de doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn. Aderir ao vegetarianismo pode ser mais efetivo contra o efeito estufa do que parar de andar de carro. De acordo com uma pesquisa da Universidade de Yale, a produção de carne vermelha tem um impacto ambiental muito maior em comparação à produção de vegetais. Isso porque, de acordo com o estudo, há perda de energia trófica com o processo de ruminação dos bovinos. O estudo concluiu que entre 2% a 12% da energia bruta consumida pelos bovinos é desperdiçada na produção e na eliminação do gás metano, um gás com alto potencial de agravar as mudanças climáticas. Apenas uma fração dos alimentos consumidos pelo gado passa à corrente sanguínea, de forma que parte da energia é perdida, disse o especialista que liderou a pesquisa, Guido Eschel. A alimentação do gado com grãos e vez a grama agrava essa ineficiência por exigir gasto de energia na produção de ração. Apesar de Eschel apontar que mesmo o gado alimentado com grama ainda apresenta maior pegada ambiental do que vegetais diretamente destinados à alimentação humana. Eschel ainda afirmou que comer menos carne vermelha reduziria mais a pegada de carbono do que desistir de se locomover de carro. Diminui os sintomas da asma Um estudo realizado na Suécia sugere que uma dieta vegetariana estrita pode diminuir os sintomas da asma. 22 dos 24 participantes que fizeram dieta vegana por um ano tiveram melhorias, incluindo menos dependência de medicamentos. Certos alimentos de origem animal, como o leite e seus derivados, podem produzir uma resposta à alergia ou inflamações, como a produção de muco. Portanto, remover esses alimentos da dieta pode reduzir a inflamação e seus sintomas associados. Diminui a pressão ambiental sobre os solos e recursos hídricos. A produção de alimentos vegetais pode exigir menos espaço de terra do que a produção de alimentos de origem animal. De acordo com uma pesquisa da Embrapa, em um hectare de terra, por exemplo, é possível plantar 42 mil a 50 mil pés de tomate, ou produzir apenas uma média de 81,66 quilos de carne bovina por ano. Assim, a alimentação vegetariana estrita pode ser uma opção porque promove a diminuição do desmatamento. A economia de água também é significativa. De acordo com um estudo publicado na Universidade de Yale, para se produzir um quilo de soja, que é fonte de proteína completa, são gastos 500 litros de água. Já de acordo com o mesmo estudo, para produzir um quilo de carne bovina, são necessários 15 mil litros. Outros estudos publicados na revista The Lancet mostraram que reduzir o consumo de derivados de animais alivia a pressão sobre o uso de terra e pode ser essencial para evitar impactos ambientais negativos, como a grande expansão agrícola. É mais eficaz o combate às mudanças climáticas do que tecnologias de mitigação. Mudar as dietas pode ser mais eficaz do que as opções tecnológicas de mitigação para evitar as mudanças climáticas, segundo um estudo publicado na revista estadunidense Proceedings of National Academy of Sciences. Outros três estudos concluíram que uma dieta baseada em plantas contribui para a redução das emissões de gases de efeito estufa. Outra pesquisa da revista norte-americana Proceedings of National Academy of Sciences mostrou que se fosse adotado mundialmente, o vegetarianismo reduziria o aquecimento global em mais de 2 graus, garantindo acesso a alimentos seguros e acessíveis para uma população global crescente. Reduz o risco de câncer Estudos descobriram que aderir ao vegetarianismo reduz o risco de câncer em geral. Os pesquisadores examinaram a associação entre os padrões alimentares não-vegetarianos, lacto-vegetariano, flexitariano, vegano e flexitariano, e o risco de desenvolvimento de câncer. Eles descobriram que uma dieta vegana reduz o risco de câncer mais do que outra dieta. Se todos fossem vegetarianos estritos, milhões de vidas e trilhões de dólares poderiam ser poupados. Uma outra pesquisa publicada na revista Proceedings of National Academy of Sciences concluiu que se todos adotassem uma dieta baseada em plantas até 2050, seriam evitadas 8,1 milhões de mortes. A transição para dietas baseadas em plantas, alinhadas às diretrizes alimentares padrão, pode reduzir a mortalidade global em 6% a 10%. De acordo com a mesma pesquisa, os benefícios econômicos de uma dieta vegetariana e seleta mundial ajudariam a economizar de 1 a 31 trilhões de dólares, o que equivaleria a 0,4% a 13% do Produto Interno Bruto Global em 2050. É a forma mais efetiva de combater as mudanças climáticas. A comissão Each Lancet Food, Planet and Health reuniu umas de 30 cientistas líderes mundiais para chegar a um consenso científico sobre o que há uma alimentação saudável e sustentável. O estudo publicado na revista The Lancet concluiu que a produção e o consumo de alimentos devem mudar drasticamente para evitar milhões de mortes e danos catastróficos para o planeta. A saída para evitar esses dois cenários é uma mudança significativa na dieta, comer metade da quantidade de açúcar e carne vermelha que é consumida atualmente e dobrar a quantidade de vegetais. Isso inclui grãos, legumes, folhas, cogumelos, frutas secas e frescas. Os pesquisadores da comissão afirmam que se as pessoas seguissem esse estilo de vida, mais de 11 milhões de mortes prematuras poderiam ser evitadas a cada ano. As emissões de gases do efeito estufa seriam reduzidas e mais terra, água e biodiversidade seriam preservadas. Como começar? Se você quer ser vegetariano estrito, mas quer ir com calma, comece conhecendo novos pratos veganos, incluindo doces e salgados. Quando você estiver familiarizado com opções que te agradem, escolha um dia da semana para não consumir a derivada de animais. Se você está considerando aderir ao vegetarianismo, elabore um plano alimentar supervisionado por uma nutricionista para garantir que você possa obter todos os nutrientes de que seu corpo precisa. Não se culpe com recaídas. Qualquer mudança de hábito é um processo que leva tempo. Quer saber mais? Acesse a matéria completa no cartão ou na descrição do vídeo. Gostou do vídeo? Então curta, Comente. Compartilhe. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Inscreva-se no canal e ative as notificações. A luta em serviço. Legenda Adriana Zanotto